Essas imagens obtidas com exclusividade pela equipe da Record TV Goiás mostram o momento em que Reginaldo Nunes de Moura, de 43 anos, é preso. Ele estava num hotel em Goianira, às margens da GO 070. Reginaldo é o principal suspeito do assassinato da esposa, Juscelia de Jesus, de 32 anos. Para a polícia, ele confessou o crime e disse que a motivação foi dinheiro. Esse dinheiro estava em casa com eles, em espécie, 8 mil reais desse veículo que eles tinham vendido e segundo ele, eles tinham uma dívida que a Juscelia queria quitar junto ao banco no valor de 13 mil reais. Ela queria que ele pegasse esses 8 mil, mais um dinheiro que ele tinha guardado, para quitarem essa dívida. E ele achava que não, que era melhor esperar e negociar. Foi o que ensejou essa discussão. Segundo a polícia, Reginaldo tinha a intenção de matar a esposa, porque sequer chamou socorro logo após o empurrão, mesmo com ela ainda agonizando. Eles tiveram uma discussão mais acalorada, a ocasião em que ele acabou pegando ela, jogando ela no chão e caindo por cima. E nesse instante, ele relata que ela já começou a se debater, ele tentou, segundo ele, reanimá-la, mas ela veio a óbito no local. A gente inquiriu ele se ele chegou a acionar socorro, procurar alguma ajuda, né, para poder salvar a vida da Juscelia. Ele disse que não, que ficou muito atordoado. O crime, segundo as investigações, aconteceu no dia 14 de fevereiro. Nessas imagens de câmeras de segurança fornecidas pela polícia civil, é possível ver a hora que Reginaldo sai de casa, no recanto das emas, de moto para levar a filha de 9 anos à escola. São 6h19 da manhã. Ele retorna sozinho às 6h35. Logo depois, ele sai novamente às 10h23. Nessa hora, segundo a polícia, a vítima já estava morta, dentro de casa. Reginaldo retorna para a residência no carro do cunhado, às 10h46, e sai de novo no mesmo veículo, às 11h16. Nessa hora, segundo a polícia, o corpo de Juscelia já estava dentro do porta-malas. Dentro do imóvel dele, a gente encontrou diversos tipos de cordas, a gente aprendeu todas, para fazer uma comparação, se alguma daquelas cordas ali seria a mesma utilizada por ele para amarrar o corpo da Juscelia quando ele abandonou na cidade de Abadia de Goiás. Na noite do mesmo dia do crime, Reginaldo comunicou à família da vítima que a esteticista estava desaparecida. Os parentes então registraram um boletim de ocorrência. As investigações começaram e logo no início, a delegada identificou contradições no depoimento de Reginaldo. Ele mesmo dando entrevistas e mantendo contato com a família, ele estava tentando ludibriar a investigação, dizendo que a vítima estava fazendo tratamento psiquiátrico. Ele foi ouvido na quinta-feira lá no grupo de investigação de desaparecidos e falava a todo momento que a vítima poderia ter sumido após um surto psicótico, porque ela estava tomando medicamentos antidepressivos e ele afirmava que ela estava viva, possivelmente ela estava perambulando sem saber o caminho de casa. Antes da confissão, Reginaldo armou um teatro para despistar as investigações da polícia. Ele chegou a dizer que a esposa saiu de casa para uma entrevista de emprego e que logo depois pediu dinheiro a ele para pagar um motorista de aplicativo. Ele chegou a tentar sustentar essa versão, mostrando mensagens em um aplicativo de conversa. Mas tudo isso não passou de uma simulação. Ele diz que matou ela por volta das 7 horas da manhã e depois já ali no início da tarde ele responde algumas mensagens utilizando-se do celular dela. Chega inclusive a mandar mensagem do celular dela para ele, que é uma das mensagens que ele apresentou para a polícia. Ele também relatou que respondeu mais umas outras duas pessoas. E depois já no início da noite, início da tarde, ele desliga o celular e para de responder. Mas as mensagens enviadas no dia 14, ela já estava morta e todas foram ele que encaminhou para sustentar essa versão que ele lançou de que ela teria saído para uma entrevista de emprego e desaparecido. Num áudio enviado para parentes, Reginaldo afirma que Juscelia tinha o costume de fazer longos trajetos a pé e que no dia do desaparecimento a carregou de moto. Às vezes quando saia de casa, ou saia de Uber, saia de moto, que ela não estava mais dirigindo, não podia mais dirigir. Reginaldo chegou a dar entrevistas para a Record TV Goiás e alegou que a esposa fazia uso contínuo de medicamentos. Eu conversei com a psiquiatra, com a psicóloga, e ela disse que é uma coisa que não pode fazer. Você parar de tomar o remédio, a qualquer momento você pode ter um surdo, pode entrar em trânsito, perde a memória. E eu não sou especialista no assunto, mas o pouco que a gente sabe é isso. O corpo da esteticista foi encontrado cinco dias depois do crime, na zona rural de Abadia de Goiás, próximo a GO 469. O lugar fica a sete quilômetros de distância da casa da vítima. Depois disso, Reginaldo desapareceu. Sequer foi ao velório e ao sepultamento da esposa. Ele fugiu num carro emprestado por um amigo, na manhã da última segunda-feira. Essa imagem de circuito de segurança mostra quando ele passa numa rua de Goiânira, já bem perto do hotel. Ele pede o veículo emprestado na segunda de manhã, dizendo que ia fazer as tratativas formais ali do enterro e depois se evade no carro. Nenhuma dessas duas pessoas aparentemente tem envolvimento. Ele se valeu da relação de confiança, de amizade que tinha, para conseguir esses dois veículos. Um para dispensar o corpo e outro para depois empreender fuga. A causa da morte da esteticista ainda é incerta. Isso porque os exames preliminares da Polícia Técnico-Científica foram inconclusivos devido ao estado avançado de decomposição do corpo. Mais exames estão sendo feitos. Reginaldo continua preso e deve responder por vários crimes. Ele vai ser indiciado pelo crime de feminicídio, a violência praticada ali no ambiente familiar contra a mulher. Nós vamos averiguar essa questão do carro também que ele pegou de um vizinho com a desculpa de que ia tomar providência com relação ao velório e fugiu. E se omisiou num hotel lá em Goianira, onde ele foi preso, surpreendido ontem. E levantar todas essas situações para poder, de toda forma, iniciá-lo por feminicídio, ocultação de cadáver e provavelmente por apropriação em débito desse veículo ou furto. Os oito mil reais que estariam na casa do casal ainda não foram localizados. A polícia tenta rastrear o destino do dinheiro. A filha de Juscelia e Reginaldo, uma criança de nove anos, agora está sob tutela dos avós.